Fala aí meus guerreirinhos do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui Outro dia eu tava aqui no nosso glorioso YouTube procurando um vídeo aí, seja lá qual que for E aí sabe como é que é né, quando você entra naquele buraco negro dos vídeos sugeridos do YouTube Tu começa procurando, sei lá, como fazer um bolo e no final tu já tá vendo como fazer o seu próprio carro voador É uma coisa de louca essa porra aí desses vídeos sugeridos do YouTube Muito cuidado hein, você pode acabar um negócio estranho Mas eu acabei num vídeo lá de um canal que eu nunca tinha visto, um canal gringo Chamado Vitruvian Physique, é um gringo aí que é um canal fitness Engraçadinho, interessante o canal do cara E eu parei num vídeo lá que ele calculava o potencial genético das pessoas Quanto o cara era bom para desenvolver um físico maneiro Ser um porra Arnold Schwarzenegger da vida Tanto que ele bolou, o cara é inteligente, o cara bolou uma fórmula Aí tem lá a fórmula lá que dá pontuação pra galera E por exemplo, o Arnold foi a pontuação mais alta que ele mandou lá naquela parada E aí compara com os Marombinha lá, estadunidense, modinha do YouTube também, modinha do Instagram E aí ele vai dando a porcentagem na galoria O cara é esperto, ele bolou uma equação, uma fórmula matemática Que leva em conta várias coisas como o peso da pessoa, altura Até a circunferência do pulso, tornozelo Aí como é que fala? A proporção dos ombros com a cintura Se a pessoa ganha ou perde peso facilmente Tem um monte de coisa lá Inclusive um negócio meio subjetivo Tipo se você acha que você perde peso rápido ou não Então, pode ser tudo a merda também Pode estar tudo errado Mas, de acordo com o que ele apresentou lá A comparação dos números Do físico das pessoas com os números Parecia que era uma coisa minimamente condizente com a realidade Então, acho que talvez tenha algum mérito sim Não sei em qual proporção Pode não ser 100% confiável Mas tem um certo nível de confiabilidade ali O calculozinho que o maluco fez E vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O canal do cara Porém, tá tudo em inglês Se você não sabe inglês Você não vai entender porra nenhuma E se liga Se você não sabe inglês, meu irmão Aqui no YouTube Tem uma porrada de canal maneiro pra tu aprender inglês O que que tu tá fazendo vendo aqui esse vídeo Que é, porra, fitness Vai aprender inglês Vai ser muito mais útil pra tua vida, rapá Vai logo Não, melhor não falar isso, né gente Tô falando mal Dando um esporro no meu Galera que tá aqui assistindo meu vídeo Mandando eles irem embora do meu canal Não pode Não, não Apaga Galera Seguinte Como diria o grande gênio A ignorância é uma benção Então melhor do que você aprender inglês Ser uma pessoa mais evoluída Fica aqui Fica vendo esse vídeo Que é meio fútil Mas altamente Com um teor de entretenimento incrível Você vai ficar entretido Pelos minutos que você ficar aqui vendo esse vídeo E você Mais vale você ser um cara Forte E maneiro do que inteligente Porque ninguém quer saber que inteligência não Hoje em dia É super estimada essa coisa de inteligência Dito isso Vamos entrar aqui no computador Viu o vídeo do maluco Vou comentar um pouco em cima do vídeo dele E depois Vamos também aplicar essa fórmula dele Pra ver aqui os nossos marombas Os marombas do Brasil Se eles tem um potencial genético maneiro Até onde eles chegam E de brinde no final Vou fazer o meu potencial genético Ou finalmente descobrir se realmente É o arco merda Que nem eu sempre achei que foi O meu potencial genético Ou se é alguma coisa realmente boa E eu que mando mal mesmo Que não estou evoluindo Numa ritmo que eu queria Dito isso Novamente Vamos agora entrar no computador Vamos lá A fórmula que esse cara elaborou Analisa 13 aspectos Pra chegar a um placar Que varia de 0 a 100 O resultado é o quanto a sua genética É boa pra ter um físico masculino Considerado foda Para os nossos padrões atuais Aí ele leva em conta A altura, o peso A gordura corporal estimada Circunferência do punho e do tornozelo Comprimento do ombro E da cintura Sua musculatura específica do abdômen Peito, bíceps, ombro Além da distribuição geral da gordura corporal E o metabolismo da pessoa Uma ressalva que dá pra fazer Logo de cara É que é difícil pra quem é principiante Usar esse Excel que ele montou Com sucesso Porque todo mundo que ele avaliou São pessoas que já tem uma musculatura Relativamente desenvolvida Já sabem seus pontos fracos e fortes Sabe onde a sua gordura corporal se concentra E já tem noção de como o metabolismo funciona Durante um cutting ou um bulking A segunda ressalva é que ele estimou Muita coisa aí dessa galera que ele analisou Porque não tem como ele saber O metabolismo da galera Nem saber a circunferência do tornozelo Dos caras, por exemplo Então quando ele não sabia Ele lá ia pela cabeça dele Não era nada absurdo também Ele ia meio que pela lógica E pelo histórico conhecido da pessoa Pra chegar em algum número Como por exemplo No Arnold Schwarzenegger Ele deu uns números generosos De punho e tornozelo pro cara E realmente é muito provável Que seja por aí mesmo Porque dá pra ver Que ele sempre foi um animalzinho grande O Arnold, né Mesmo nas fotos de adolescente do cara Já dá pra ver que ele era um monstrinho Então pra uns aí Que já são notoriamente privilegiados geneticamente Ele dá uma moral Em alguns pontos subjetivos Que ele leva em conta E pra os outros aí O cara assume que eles Caem mais no espectro de pessoa normal Porém esforçado Então vamos lá Ele dá pra ele mesmo A nota de 52.5 E fala que ele tem Uma genética bem normal O que parece ser o caso mesmo Ele parece ser um cara normal Porém esforçado Ele faz o cálculo do Stallone E chega à conclusão também Que ele atinge o placar de 57.5 Ainda um espectro considerado bem normal Apenas levemente acima da média Aí ele pega uns modinhos aí Que nem eu sei quem é Um tal de Jeff Nippard Por exemplo aí Fala que a nota dele é 65.6 E realmente esse cabra aí Tem um físico avantajadinho Melhor que a maioria E o Arnold Chega ao placar de 87 A conclusão é que Quando você tem uma genética Que já te ajuda E faz tudo certo Você vira um cara impressionante Que nem o Arnold Então agora vamos ver Uma galera aqui do Brasil Vamos começar com o Leo Stronda Talvez o maromba aí Mais famoso do Brasil Na atualidade Não dá pra saber todos os dados Sobre ele Mas é de conhecimento comum Que durante 2016 Mais ou menos Por exemplo Ele andava com 1,78 de altura E 98 quilos Ele fica bem seco o ano todo Então vamos estimar aí um BF de 9% Para ele E dá uma circunferência de pulso E tornozelo Talvez um pouquinho Acima da média Pois parece que Até mesmo quando ele era moleque Ele era magro Mas para uma criança adolescente Ele até que já tinha Uma massinha muscular bem ok Diferente de um monte De criança aí magrela Que a gente vê por aí Com 15 anos Eu parecia que era doente Na moral Parecia um golo No Senhor dos Anéis De tão magro que eu era Ele por outro lado Já tem uma boa estrutura óssea Também E isso teoricamente Os anabolizantes Não conseguem aumentar Fazendo que a proporção Ombro e cintura dele Seja de 1,78 O que está Bem na média até Para dizer a verdade As inserções musculares dele São bastante boas Então ele vai ganhar Uns bons resultados Aqui Essa é a parte Mais subjetiva do teste Então vai muito De quem está preenchendo Esse formulário A distribuição De gordura corporal dele Também parece boa E como ele parecia Um moleque magrinho E sarado Antes das bombas todas Eu vou colocar aqui Que ele tem um metabolismo Normal Talvez até um pouco Melhor que a maioria Mas vamos meter Um mediano aqui mesmo O placar dele Deu 75 de 100 O que é muito bom Na verdade Aparentemente Ele é Mesmo sem as outras Paradas todas Uma pessoa Com uma genética boa E ele ainda seria Um cara grande Mesmo sem os venenos Só com o treino e dieta Mesmo O próximo da lista É o Felipe Franco O cara é Atleta profissional De fisiculturismo E bem famoso Aqui na internet brasileira Principalmente Dos memes Com o Bambam Vocês lembram disso aqui? Trapézio descendente É o nome do sonho É ele Grande trapézio descendente E me amarro Nesse clássico Da internet brasileira Então O Felipe Franco Tem 1,80m Pesa 95kg Quando está Pronto aí Para competir Gordura corporal Estimada de 7% Circunferência Do punho E do tornozelo Vou botar Números padrões Para ele 6,68.5 E ele tem Uma proporção Do ombro Para a cintura De 2,00 Isso é Um absurdo Isso sim É difícil Você encontrar Uma estrutura óssea Dessa Que nem a do Felipe Que faz aquele V-shaper Aquela O V Masculino Que são os ombros Largos E a cintura fina Então geneticamente Ele é bem privilegiado Tem os abnobinais Muito bons Então vamos botar Aqui um Sixpack Porra Muito simétrico Difícil ver Tão simétrico Quanto o do Felipe Franco O peitoral Muito bom Bíceps Bom também Deltóide É uma bolota Muito boa também Gordura corporal Porra O cara é muito seco Né Ele Dá pra ver Que é bem Homogêneo Então é É perna Membros inferiores Membros superiores É bem distribuído A gordura corporal dele E o metabolismo Vamos botar normal Porque Ah deve ser normal Né cara A pessoa não pode ser Tão boa assim E aí porra O cara chega Num placar De 83 De 100 Porra O cara tá muito bem Tudo bem que ele é um atleta Profissional Tem uma genética Privilegiada Pra isso já Porra Chegando ali Perseguindo o Arnold Com 87 Mas é isso aí Cara Esses caras que Competem mesmo Tem que ser de 80 Pra cima mesmo Os caras são sinistros Mesmo Tem a genética já Para a parada E trabalham muito Pra isso Isso é que é o mais importante Também E na sequência Vamos ir me dar claro Com o mutante Bambam O cara É muito engraçado E o melhor É que ele Parece ser mesmo Aquilo né Parece ser aquela pessoa Enlouquecida Pelo menos Quando botam Uma câmera Na frente Do Mas vamos aí Avaliar esse cara Também Bambam 1,85 Porra 100kg Tá seco também O ano todo Outras paradas Também tá nessa 10% de gordura corporal Sempre seco Botar aí Ele sempre foi um cara grande De 85 Então vamos dar uma vantagem Zinha aí Pra pulso e tornozelo Pra ele 6,8 e 8,8 E Tem uma proporção Ombro e cintura Também na média 1,7,8 É Abdominal Também Ok Peito bom Bíceps Bom Deltóides Também Bom É Eu só acho Que Pra ele Como a gente já viu Muita foto dele no passado Mais gordinho Eu acho que o metabolismo dele Não deve ser tão mole Assim de controlar Não Eu acho que ele tem Facilidade pra ganhar peso Então Vamos botar isso aqui E ele chega a nota De 69 de 100 Também é uma boa Muito boa nota Mas tem que trabalhar Um pouquinho mais E pra competir Por exemplo Não é que nem Felipe Franco Não vai ter toda Aquela genética boa Por trás Ajudando ele a competir Vai ter que trabalhar mais Mas o cara Apesar de tudo Apesar de fazer muita palhaçada Trabalha bastante Pra ter um corpo maneiro Então Uma manta de parabéns E com a nota Muito boa também 69 Não é nada De se jogar fora não Muito boa Próximo famoso Da lista É o Marcos Mion Esse cara É legal de avaliar Porque ele sempre falou Que é natural E tem toda a pinta De ser mesmo Apesar de já ter Um shape bem maneiro Pessoalmente Eu gosto do Marcos Mion Porque ele é uma pessoa Que você consegue Se identificar mais Ele era Uma pessoa normal Até chegar ali Na idade do jovem adulto E depois Que ele começou A botar a carcaça dele Então Ele não era Desde sempre Um cara com a genética Privilegiada Como a gente já viu Os outros Mas conseguiu Uma melhora grande Então Vamos analisar Aqui na planilha O Marcos Mion Marcos Mion 1,83 Pesando 80kg Ele normalmente Não fica Tão seco Quanto a galera Justamente porque Sendo natural E ficando seco O tempo todo Não dá Então 12% aqui De gordura corporal Para ele Circunferência De punho E tornozelo Padrão 6,387 Proporção Ombro Cintura 1,76 Está bem na média Masculina Normal Aí Abdominal Bom Peito Ok Também Gordura corporal Tem um pouquinho Mais de problema Que o resto Da galera Metabolismo Vamos botar um metabolismo Normal Para ele Então Marcos Mion 54,5 De 100 Bem mediano O placar dele Porém Ele botou muito Trabalho Nesse Shape dele E hoje em dia Apresenta um shape Muito legal Apesar da genética Dele não ter favorecido Então Vocês veem que trabalho duro Vale a pena Mesmo quando a pessoa Não tem uma genética Privilegiada Trabalhar gente Trabalhar que você chega lá Vamos agora para o nosso Último famoso Esse aqui é famoso Bastante famoso aqui no YouTube Caio Botura Que era natural Até pouco tempo O cara sempre foi marombeiro Ao contrário do Mion Só depois de velho Começou Velho Coitado Depois de jovem adulto Começou a virar marombeiro Mas na minha opinião Ele também é mais normal Comparado ao resto da galera Que a gente viu Lá mais para o começo do vídeo Mas apesar de estar aí Na galera mais normal Mesmo assim Ele deve ter uma genética Melhorzinha Que a do Mion Por exemplo Vamos ver então É 1,73m de altura Pesando aí 73kg Quando ele estava Acho que no pré-contest Pré-contest aí da vida É Gordura corporal 8% aí É Padrão também Circunferência de Punho em tornozelo E ó Fato interessante Ele é o que tem Acho que é a pior Proporção Ombro Cintura Ele tem uma Cintura larga Um ombro Estreito Ou seja lá Como for Mas ele tem Boas inserções musculares Bom peitoral Bom bíceps Os deltóides Bons também A gordura corporal Dele é muito bem Distribuída E vamos falar Que ele tem Um metabolismo Também médio Perda de gordura Para ele É difícil Como para todos nós Mesmo assim Um placar bom Em 61,5 Está melhor Que muita gente Facilita Um bocadinho Aí o trabalho Mesmo ele não tendo Aquele VT Tão Proeminente Como sei lá Felipe Franco Por exemplo Do Felipe A2 Ele é 1.62 Mas Pô O moleque É um bicho Que trabalha Para caramba Também Todos os méritos Para ele Tem um chip Muito maneiro Tá de parabéns Porra Agora vamos então Para a parte Deprimente do vídeo Vamos aqui ver O meu potencial genético E qual vai dar Com certeza Vai ser algo Bem mediano Se não for Abaixo da média Pois a dificuldade Para botar massa magra Aqui É grande Rapaziada Mas vamos lá O importante É não desistir Mesmo que eu tire 1 Nesta porra Desse teste Eu vou continuar Tentando Evoluir Porque não é só O que você tira Aqui Nesse testezinho Aqui Nem para falar Também que esse teste Vai definir sua vida Também né Aqui é só uma estimativa De o quão fácil É para você chegar No resultado E quanto também Vai ser o seu máximo O que não necessariamente Quer dizer que Você vai ser um merda Se você tirar um placar ruim Você só não vai chegar No Schwarzenegger Nunca né Mas ok Vamos fazer um melhor E vamos embora Bom vamos lá Eu 1,78 Vou pegar aqui um peso De quando estava no finalzinho Lá do Super 12 Estava com 73 quilos Estimativa de gordura corporal Aí 11% Aí eu consigo botar Exatamente a minha Pelo menos a minha Circunferência do punho E do tornozelo Minha proporção ombro Ah poxa Isso foi até melhor 1,79 Até que eu tenho Uma proporção boa O problema é que Quando passa ali Do abdômen Meu quadril Começa A crescer E aí destrói um pouco Essa minha forma a ver Mas eu tenho uma boa Pelo menos Proporção aí Ombro Cintura Meu abdômen Ok Normal Meu peito Com certeza É o meu ponto fraco Meu bíceps Com certeza É o meu melhor ponto Meus deitoides Bem na média Eu estoco Muita gordura corporal Da cintura Para baixo É muito difícil Conseguir ver Minhas pernas rasgadas Mesmo quando eu cheguei A 7% de gordura corporal Eu não conseguia ver Os cortes Na minha perna E metabolismo Vou botar aqui mediano Acho que também Estou na média Também não desespero não Sempre fui magro Acho que é normal Para eu ganhar E perder a massa Chegamos ao meu placar De olha só isso É deprimente Jesus, Maria, José E o camelo Olha esse resultado Na moral Eu esperava algo mediano Mas se bobeasse Até um pouco abaixo Da média E realmente é isso 45 de 100 Só tem que dizer Que eu tenho que trabalhar mais É isso mesmo Não posso trabalhar o normal Tem que trabalhar dobrado Triplicado Quadruplicado Bola pra frente Segue o jogo Dê o seu melhor Que mesmo Esse número aqui Não quer dizer Que você está fadado Ao fracasso Esse é só um teste Que um cara fez na internet Tem, parece Uma correlação Com o mundo real Mas são só números E eles podem ser modificados De acordo com Seu treinamento Sua dieta E principalmente O seu conhecimento Sobre todo esse mundo Fitness Galera A última coisa Que eu queria falar com vocês É Comenta aqui embaixo Quanto você acha Que é o seu potencial genético E se você também Concorda com esses resultados Aqui que eu mostrei Aqui no vídeo Ou se você quiser Só também xingar Escrever alguma parada Também manda ver Também vou deixar O link aqui nos comentários Para baixar esse Excel Mas está tudo em inglês Se você usar o Google Tradutor Ou souber em inglês Beleza Vai fundo Está também O canal do cara aqui Embaixo linkado Não se esqueçam De curtir esse vídeo Compartilhem com a galera Que é um vídeo Muito maneiro O pessoal Vai ficar entretido E não se esquece De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Das notificações Sempre falo isso galera Por favor Ativem o sininho E por último O que que falta Se inscreva no canal Tudo Ah não sei Galera Valeu pelo fortalecimento Ah sim Siga-me nas redes sociais Valeu pelo fortalecimento Valeu pelo fortalecimento E até a próxima Fui